Fala nação multicolô ligada, eu sou mais Bahia, tudo beleza? Barbacha na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Ticolô pra deixar você todo seu esquadrão muito bem informado sobre o nosso Bahia. Como você sabe, sextou tem plantão, então já chega deixando o like, compartilha com a galera, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Se ligue a gostar desse boné novo aqui, massa né? É da arroba usefootclub, assim como essa camisa e você inscrito no canal, você que acompanha o Sou Mais Bahia, que é meu seguidor só basta informar pra eles isso lá no Instagram deles que você ganha automaticamente 10% de desconto então não perde tempo, ganha um boné bacana uma camisa massa de moda casual do nosso quadrão, com preço bem acessível, com preço super massa, beleza? E se você postar uma foto com ele lá, me marcar o arroba Matheus Barbaço ou marcar o arroba Eu Sou Mais Bahia a gente vai repostar, tá bom? então não perde tempo, adquira o seu produto é muito lindo e vale muito a pena. Mas se me demora vamos partir logo pras notícias do nosso quadrão de aço e logo com a temática que vocês gostam muito, né? De contratação. Bom, o meio campista Fábio Matos revelado pelo Esporte de Recife e que estava no Paissandu até maio desse ano, né? Acabou tendo um problema com o técnico Dado Cavalcante, acertou sua rescisão e saiu, tá treinando no Bahia e pode ser contratado pelo Esquadrão. Mas a diretoria ainda está avaliando a contratação do atleta, não há nada definido apesar dele já estar no Fazendão ele tá no Fazendão porque pediu pra fazer uma bateria de treinos pra poder manter a forma física e tudo mais e pediu pra ser avaliado pelo clube. E o clube tá avaliando, tá vendo se é realmente necessário contratar o atleta. A Belentano já deu entrevista falando que não tem nada definido e que o Bahia ainda não tomou uma posição acerca do assunto Fábio Matos tem 22 anos e nessa temporada em 17 jogos ele marcou 3 gols pelo Papão da Curuzu Agora vamos falar de uma notícia que na minha concepção é bem bacana e que simboliza mais um triunfo aí da democracia tricolor. O voto à distância foi aprovado acontecerá de maneira online Agora os sócios do esquadrão que não moram na Bahia, em Salvador e que não tem oportunidade de ir pra Assembleia Geral, mas que acompanha sempre, poderá votar na Assembleia Gerais e também nas próximas eleições para presidente do Esporte Clube Bahia. E agora vamos falar sobre a partida de amanhã né, o árbitro pro jogo entre atleta paranaense e Bahia já está definido e será Voadem, o mesmo que acabou nos prejudicando em 2016 apitará o jogo de domingo e ele já apitou um jogo do Bahia nessa temporada né, ele foi o árbitro de vídeo da partida contra o Palmeiras né, no jogo de ida pela Copa do Brasil. Ainda sobre o jogo atleta paranaense e Bahia o volante Elton que cumpriu suspensão diante do Ceará já estará à disposição do técnico Enderson Moreira para essa partida. Outro que volta para o time é o zagueiro Thiago né, hoje ele já treinou normalmente, já se recuperou da lesão na posterior da coxa, mas Douglas Grawley que teve uma lesão no adutor da coxa, ficou se recuperando na fisioterapia e ainda não está à disposição. Já Zé Rafael, o homem de Titânio, parente do Deadpool, o cara que nunca se machuca, apesar daquela porrada que levou de Richardson no jogo contra o Ceará, jogará normalmente contra o time paranaense. E o meio a Vinícius que chegou a ser relacionado para o último jogo, mas ficou no banco de reservas porque estava se recuperando numa tendinite patelar né, estava sendo poupado. Ao que tudo indica jogará contra o atlete paranaense e deve começar de titular. Quem sabe a lei do ex não funciona né papá. Por fim, trago uma atualização aqui na notícia que eu trouxe na semana passada. O meio campista Alione foi reintegrado ao elenco tricolor de forma definitiva. Após resolver problemas particulares lá na Argentina, hoje ele já treinou normalmente, já está junto com o elenco aí para o restante da temporada. Bom pessoal, é isso aí, esse foi o plantão tricolor de hoje, espero que você tenha gostado e que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. E se gostou já sabe, deixa o like, compartilha com a galera, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esquece de ir lá em arroba usefootclub para poder conferir os produtos dessa marca que é super bacana. E você que é inscrito no Sou Mais Bahia, você que nos acompanha, tem 10% de desconto em qualquer produto deles, no boné, na camisa, em qualquer coisa, se informar lá que é nosso seguidor que acompanha a gente. Beleza? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste e você...